Bom dia, bom dia, olha que imagem linda, arco-íris Aqui a nossa querida copiara, terra do lavrador Top demais, viu? Top de verdade Vai ser o dia chovendo Eu não poderia deixar de registrar essa Essa linda imagem aqui do arco-íris Top, 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 top Hoje é sexta-feira 18 de março Véspera de feriado Manhã é dia de São José E tá assim O inverno tá bom, né? Não tá com aquelas chuvas grossas Mas tá chovendo quase todos os dias Eu não poderia deixar de registrar essa linda imagem aqui O arco-íris Top de imagem, não? Valeu, bom dia e fiquem com Deus